O que Top Economia é aqui na Rede Economia! Rede Economia é onde você economiza mais. E eu também. Ronspeg Jaú Fantástico, R$ 9,98. Café Evoluto, R$ 6,98. Salsicha Perdigão, R$ 6,99. Carreça Dia, R$ 6,95. Coxa com sobrecoxa, R$ 4,95. Filé de peito de frango, Perdigão, R$ 7,98. Pau a R$ 100, R$ 12,90. Coca-Cola, 3 litros, R$ 6,99. Brama Latão, R$ 3,29. O que Top Economia é aqui na Rede Economia. Vem pra cá, eu já cheguei. Beba com moderação.